Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é especialmente para quem deixou de comer pão e está na dieta e quer uma coisa diferente Hoje eu trago para vocês tapioca de flocos de milho, tapioca de cuscuz Simples e fácil e muito gostoso, com ovo, com queijo, com presunto, com requeijão, fica saboroso Então, sem mais delongas, vamos lá aprender a fazer esta delícia que com o cafezinho de manhã fica uma maravilha Então, vem comigo Com o café da manhã, eu particularmente estou substituindo o pão, tá? Então eu faço o beiju de tapioca ou esse beiju que eu vou ensinar a vocês, tá bom? Então vamos lá, recheio, queijo ou qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Presunto, requeijão, recheio é preferência de vocês, tá? Aqui eu tenho 5 colheres de tapioca peneirada, tá? Aquela tapioca que a gente usa para fazer beiju peneirada Eu gosto de peneirar porque fica mais fácil aí da gente fazer o beiju E aqui tem também 6 colheres de flocão de milho, tá? Aquele para fazer cuscuz Eu não sei fazer cuscuz, eu não acerto fazer cuscuz Então, para mim, essa receita aqui é a mais fácil e a melhor que tem Então vamos lá Eu vou precisar Eu vou colocar em média Umas 5 colheres de água Se eu ver que tem necessidade Eu coloco mais Essa água aqui é para quê? É para umedecer o nosso milho Tá? O nosso flocão Então a gente vai misturar bem E nessa etapa aqui Eu já coloco um pouquinho de sal Se vocês não quiserem sal Não coloca Se quiserem uma coisa doce, por exemplo Vocês colocam uma colher de açúcar Também fica a critério aí de vocês Eu vou colocar Uma pitadinha de sal Né? Quando eu faço só o beiju Eu não coloco sal, tá? Então eu vou misturar bem Eu vou colocar mais Duas colherinhas de água Tá bom? E eu vou deixar Essa misturinha aqui Com água e flocão Paradinha, quietinha aqui Durante uns 5 a 10 minutinhos Tá bom? Para poder hidratar A nossa farinha de milho Então depois de 5 minutinhos Aí eu já volto aqui com vocês Então você pode deixar 10 Se vocês quiserem fazer em mais quantidade É só dobrar a receita, tá? Aqui eu vou fazer mais ou menos Dois beijus Então, por isso que eu vou fazer essa receita Então depois que hidratou, né? Ela fica assim, ó Essa farofinha Eu vou colocar agora A minha tapioca, tá? Que tem, como eu falei pra vocês 5 colheres de tapioca Peneirada Então eu vou misturar bem Se mistura muito bem E agora vamos para Frigideira Tá? Pra poder a gente fazer aqui A nossa tapioca de cuscuz Nosso beziu de cuscuz Tá? Mistura bem Pra poder unir aí as duas Bom, meninas Vou despejar aqui Minha misturinha Na frigideira Vou espalhar Com cuidado pra não ficar buracos, tá? E ir apertando Espalhar ela totalmente Na frigideira E aqui não tem segredo, tá? É Eu geralmente Eu percebo quando tá na hora de Colocar o recheio É quando eu sacudo ela E ela não se desmancha Tá bom? Então eu passo Um pouquinho de margarina Ou requeijão Fica a critério de vocês E recheio O recheio também É a critério de vocês É super fácil Tá? Então eu passo aí a manteiga Se vocês não quiserem Não precisa, tá? E coloco O recheio Que é o de queijo E fecho Dou uma douradinha de um lado Espera um pouquinho E douro do outro E já tá pronto aí A nossa tapioca De cuscuz Viu como é simples? De cuscuz Ficou pronta Tá? E olha Coloque mais Se vocês gostarem De mais salgadinha Coloque mais sal, tá? E olha como é que fica Olha essa tapioca Com queijo Hum Olha isso Fica uma delícia Então é isso Mais um vídeo pra vocês, tá? É assim que eu tô Mantendo a minha dieta Tirei o pão E tô comendo Tapioca Cuscuz Cuscuz não Porque eu não sei fazer Mas tapioca Crepioca Tapioca de cuscuz Tá aí me auxiliando Nessa minha Trajetória, tá? Então é isso aí Mais um aniquinho Apareli Da Lili pra vocês Espero que tenham gostado Mais um vídeo E até o próximo vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Tá? E agora eu vou tomar O meu caputino Com a minha Tapioca De cuscuz Olha isso Hum Tchau 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 Tchau